Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tibúrcio, seu amigo desenhista. Tudo bem? Vocês estão olhando esse trator? Pois é, quando eu falo que eu recebo pedidos esdrúxulos, às vezes, esse aqui, não vou dizer que é o mais esdrúxulo de todos, acho que o pedido mais esdrúxulo que eu tenho nessa página, nesse canal, é uma gaita agarrando no gol. Na verdade, as dúxulas é culpa minha, porque a pessoa pediu a gaita e o atraso, e aí eu terminei fazendo as duas. Mas isso aqui é o pedido de um menino, que pediu para desenhar esse trator aqui, que tem nome, é o trator John Deere. Bom, vamos desenhar o trator. Eu achei desses tratores aqui mais simpático que esse daqui. Né, ele é um tratorzinho que ele é, ele é bem bonitinho, né, se a gente for, é, é, levar em conta, né, em termos de trator, né, vamos fazer o trator aqui, vamos ver como é que eles ficam. O trator, graças a Deus, é uma coisa muito, eu acho, né, pelo menos esse aqui que eu vou fazer, eu acho que ele vai sair, sair de uma forma bem simples, né, bem simples. Eu vou, eu vou entender ele em módulos, né, só que o pedido é errado, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, não vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, um trator aqui, tá muito, né, muito para trás. Aqui, tá muito, né, muito para trás. Essa é a frente do trator, aonde fica o faraizinhos, né. O que eu acho que é tipo, é o grande charme desse carro, é justamente o óculos, não Ele parece que ele usa óculos, acho que é por isso que eu gostei dele E ai ele tem um pedaço aqui, e ai vocês viram pra mim e falam assim, nossa você está desenhando o bicho ao contrário, eu outro dia apanhei aqui, porque eu comecei a desenhar uma moto, seguindo essa linha de raciocínio, sabe, a moto estava virada pra cá e eu desenhando pra lá, aqui que eu me achei na hora do motor, não achei nada, não achei de jeito nenhum E perdi totalmente, é, existe um limite pra você pegar as coisas ao contrário né, existe um limite Esse trator vão vir, ele tem uma, uuuuh Bom, deixa eu só explicar o que eu estou fazendo, que eu estou desenhando aqui no berro né, vejam também, eu reparei que, essa linha, ela se, ela que dá, a altura, do, do motor, com o, 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 para-lama né, aqui atrás né, e ai nós vamos reparar que tem, um eixo aqui embaixo né, e que o banquinho é pequenininho, vocês notaram, o banquinho é um ovinho né, é uma merrequinha Esse trator deve ser enorme né, bom, é em função dessas, dessas observações que eu estou fazendo aqui o meu trabalho E chegando aqui ó, e chegando aqui ó, aí vamos lá, cadê a rua, tá aqui, tá aqui, aí eu vou acertando, e, essa rua você quer mais pra cima né, aqui e aqui, acertando Aqui, fica engraçado, porque são rodas de tamanho diferente Nós então, por elas serem de tamanho diferente, os eixos, tem que ser alturas diferentes E aqui eu vou chutando né, e aqui eu vou chutando né Chutei aqui, chutei aqui, ele tem um, dá vontade de chamar de mata cachorro né, eu não faço ideia que seja essa peça Quem souber me diga depois, comenta aí ó, isso aqui que você está desenhando é, sei lá Mas eu de fato, eu não sei, só sei que está aqui, e estou fazendo igual Quer dizer, igual interno, igual até onde a minha visão alcança Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Não, na verdade isso não é nada dito Na verdade é um troço que, pode ser milhares de coisas E aqui, ai gente, eu vou deixar diferente Vocês me desculpem Mas tá engraçado Caramba Estou usando uma churinha Vocês notaram que eu estou apanhando desse tator ó Notaram que eu estou apanhando dele? Eu falei, por que que eu falei disso? Você não lembra Vai Isso é uma moleza Vai Isso é uma moleza Pense ele em cadeira Tem horas Que os desenhos eles são assim Gente, olha este pneu Olhem este pneu Ele é isso, vamos lá Vamos tentar ver se eu consigo Eu vou fazer a parte da... Daqui pra cá ele é liso, né É Aí aqui ele vem assim É Ele tem o 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 Estou desenhando o Estou desenhando o pneu Estrador Na verdade, é uma grande enganação Tá É aí que eu faço O ilustrador O ilustrador é um enganador Nós fazemos as coisas parecerem Coisas que as vezes elas não são Aqui Façam um grinho E Aqui Reparem Que eu estou separando A parte de dentro do pneu Pra desenhar Essa lateral aqui 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 eu já estou fazendo Só um lado lateral Como se eu tivesse me tornado intimo dela Aqui 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 eu já estou fazendo Não é o pneu mais perfeito do mundo Mas eu vou conseguir fazer o outro Tá Esse é o estribinho dele Da roda do lado de lá Da roda do lado de lá Aí quando a gente chega aqui nessa hora Dá uma vontade de pegar esse Desenho que está aqui Meio aqui na coisa né Não dá vontade de fazer uma carroceria aqui De foguete aqui atrás Dá não dá? Gente eu estou descansando a minha mão Porque desenhar esses pneus não é fácil Demanda um certo esforço Tá aqui o O Caramba ele tem uma chaminé Caramba ele tem uma chaminé Caramba ele tem uma chaminé Nós estamos em 12 minutos Nós estamos em 12 minutos E aqui tem o O motorista O trator Eita Uma das Duas Eu não sei essa temperatura que mais bonito Essa aqui também Vai pedir tudo É isso daqui Vai pedir Esse aqui é o motorista do trator, é o seu pilar, o seu Zeca. O seu Zeca está dirigindo o seu trator, qual é a marca ali, John Deere, seu trator John Deere, onde está o, vamos meter aqui, uma linha. Para botar, o tempozinho, e o espelhinho, tem um espelhinho aqui, só que o espelho é do lado de lá, eu vou botar o espelho do lado de cá. Eu sei que está errado, mas eu vou botar. Eu sei também que ele está enorme em relação, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver que o cara, ele fica numa situação bem mais baixa. Ah, vamos tentar acertar. Mas eu acho que a gente está, na verdade, Eu vou tentar melhorar isso daqui. Ah, não melhorou muito não. Eu acho que eu vou ter que reduzir o seu zero. Vamos, não melhorar isso. Eu acho que eu vou ter que reduzir o seu zero. Agora sim. Eu vou ter que reduzir o seu Zeca para cá. E aí, eu vou ter que reduzir o seu zero. E aí, eu vou ter que reduzir o seu zero. Pronto pessoal, está aqui, eu estou fora da linha, estou, estou fora, está aqui, mais perto do que é na realidade, quem quiser depois discuta para descobrir onde foi que eu errei, em algum lugar eu errei, eu sempre erro em alguma coisa, eu não preciso falar que é a primeira vez que eu desenho isso para a turma, é só para dar uma graça, eu vou fazer o cenário, nós estamos só com 17 minutos, e aqui é a plantação, e aqui será esta plantação, isto aqui é um segundo volume da plantação, prestem atenção em como eu estou simulando esta plantação, prestem atenção, a colheita vai ser boa, galera este é o trator, estou assinando, é um trator, John Deere, e estamos em dezembro de 2014, é isso ai pessoal, este é o desenho de hoje, espero que vocês tenham gostado, está bom, é um tratorzinho, levamos aqui quase 20 minutos para fazer, e gostou? Então dê o seu like, compartilhe, mande para os seus amigos, está bom, ajude esse canal a crescer, está bom, agradeço a todos pela audiência, pelas assinaturas, muito obrigado, mandem suas sugestões, para a gente continuar a fazer esse canal crescer, tchau, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tiburso, seu amigo desenhista, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.